E aí galerinha do canal, Cláudia da Caça e Pesca, pra arrumar um vídeo aí pra você galera Hoje é um vídeo sobre luneta galera, comprei uma luneta, acabou de chegar Essa aí, a Rift Scope 4x20 Chegou agora galera, eu vou mostrar pra vocês, eu já abri aqui a embalagem Aqui ela galera, toda embalada Tá aí galera Nova, nova Bem embalada, coloquei na Wish, tava por 60 E o dólar tava caro galera, mas nem tava esse preço em mim Deixa eu focar aí, vou tirar aqui Uma galetinha de plástico Deixa eu focar aí Com a proteção Desajuste, na mira Deixa eu focar Focou Não tá dancada o flash galera, pra ver a mira Mas esse aí galera E aí ó, a mira Não dá pra ver, por causa do flash Mas vamos fazer uns testes nela aí galera Espero a minha carabina chegar, pra gente dar uns testes com ela Eu pensei que minha carabina ia vir, mas até agora não veio Porque tá atrasando, por causa da pandemia Aí não veio, só veio ela primeiro Pra ela galera As flotação Ela veio bem embalada galera Gostei muito da embalagem Aqui A embalagem dela Ela tava Tava baralha galera E porque o dólar tava muito caro Quando eu comprei Comprei em torno de 60 reais Mas tava Hum, o preço Aí galera Eu saí De dentro de casa Pra filmar melhor pra vocês Porque tava também com o flash Desliguei o flash Pra atrapalhar muito a Na visão Bem galera Pera aí se eu consigo filmar Acho que é esse lado certo mesmo Mas Deixa eu ver esse Deixa eu ver Deixa eu ver É esse mesmo galera Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aí galera Tô tentando pra ajustar Por conta que eu tô segurando a câmera Deixa eu ver Deixa eu ver Porque eu vou testar Vou configurar ela também Quando eu comprar Aliás Quando eu vi a carabinha Porque eu comprei Até agora nada Já tá quase com um mês Ou com um mês Ou com um mês Faz dia Eu vou ajustar Quando chegar Aí vou fazer um novo vídeo Aí ajustando Pra mostrar pra você Galera Aí galera Não tá ajustado Vocês podem ver Aí só consigo ajustar Com a carabina Olha aí Estrada aqui Às vezes eu gostei Muito galera Apesar de ser Da China Tá aprovado Foi valeu galera E aí E aí E aí Obrigado.